Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da ANAC. No passado dia 24 de maio, a zona de cargas do aeroporto da Aerogar da Ilha Graciosa nos Açores sofreu um incêndio e naturalmente que deixou ainda mais percolitante uma situação que já era difícil e provavelmente se a nova Aerogar que está prevista já tivesse sido concluída, este incêndio não teria eventualmente acontecido ou as condições da sua detecção teriam sido outras. Temos notícia dos Açores que o projeto da nova Aerogar está na ANAC há dois anos a aguardar parecer. Ó Sr. Presidente, se há algo que tem que ser célebre e que as entidades públicas, em particular um regulador, em matérias que ajudam a economia e não são um entrave, é nestes pareceres. Qual é a razão substantiva para que a ANAC tenha um projeto da dimensão da Graciosa, que naturalmente, como deve imaginar, é razoavelmente pequeno, parada há dois anos a aguardar um parecer. Quanto tempo mais vai estar parada a aguardar e quando é que o Sr. Presidente estima que liberte este projeto e este parecer para que se possa prosseguir com o concurso público e dar à Graciosa as condições de competitividade que aparentemente, por estar parada há dois anos na ANAC, tem sido impedida de o fazer. Muito obrigado.